Estamos de volta com mais um Screen L Discos. Nessa semana, dose dupla de um gênio da música pop. Uma das poucas pessoas no mundo, talvez a única, que possa se honrar de ter um Grammy, um Oscar e um Prêmio Nobel de Literatura. Sim, estamos falando de Bob Dylan. Bob Dylan está lançando em 2017 Triple Crate, que é o terceiro lançamento dele em sequência, regravando clássicos do cancioneiro norte-americano. Isso aqui é o 38º disco de estúdio do Homem. E, caramba, ele... Eu acho que nesse século, nos anos 2000, ele começou com Love and Death, que vinha na sequência dos anos 90 com um grande disco. Depois ele lançou esse baita álbum aqui, que é o Modern Times. E eu acho que ele começa a entrar nessa apiração de revisitar o cancioneiro americano com esse disquinho aqui, que é um disco de inéditas, mas de bônus. Ele vinha nessa edição deluxe aqui, que vem mais uma entrevista e tal. Vem aqui uma coletânea, tipo, é uma... Timmy Timmy Radio Hour. É uma seleção de músicas que ele escolheu, né? E eu acho que aqui ele já começa a olhar para esse material mais antigo. Na sequência, o Dylan fez um... Ele gravou um disquinho... Vou aqui arrumar aqui para você ver bonitinho, cara, o amigo. Um disco natalino. Descobri, separando ele para aquilo, que ele vem com vários cartões de Natal. Esse Natal, vou ver se eu gasto esses cartões aqui, vou mandar para os amigos. O Thiago Trigo, que está aqui nos filmando, o senhor vai receber um cartão de Natal do Bob Dylan, viu? Não do Bob Dylan, mas, meu, uma coisa do Bob Dylan, você entendeu, né? Isso é muito comum na cultura pop americana, eles fazerem esses discos natalinos aqui. E o Dylan fez, foi bem elogiado e tal, e eu acho que isso aqui já abre o coraçãozinho dele ali para começar a entrar nessa onda de regravações. Teve ainda mais um disco de Neds, que é o Tempest, mas daí ele começa a chegar nesses disquinhos aqui, vou tirar aqui os encartezinhos, nesse e nesse daqui, todos nacionais, esses dois, né? Que já são os discos em que ele começa a regravar Frank Sinatra. E aí, você pensa assim, porra, Dylan gravando Sinatra com aquela vozinha fanha que ele tem? Sim, Dylan gravando Sinatra com aquela vozinha fanha que ele tem, e ficou sensacional. Ficou muito, muito, muito bacana. A Rolling Stone deu 4,5 para esse disco aqui, Majestic. O Guardian fez uma definição que eu adorei, uma sensível e esquisita extravagância, mas a melhor definição de todas para mim é a da Mojo, uma das bíblias de rock, uma das grandes revistas de música no mundo hoje. Eles definiram ali como performances fortes, grande repertório, e algum dos melhores registros de voz do Bob Dylan em anos. Estou totalmente de acordo. Não é aquela coisa, todo mundo que tem feito resenha sobre esse disquinho aqui tem falado, olha, não queira comparar com o Frank Sinatra, é outra coisa, é outra vibe, é o Dylan ainda aos limites do que a voz dele permite, e alcançando um grande resultado ao transformar canções que são clássicos do cancioneiro americano. O disquinho que está saindo nacional, vamos aqui mostrar aqui os três disquinhos aqui com o logo da Columbia, Records. O disquinho que está saindo nacional, ele é dividido em três temas, Till the Sun Goes Down, aqui que tem um tema mais romântico, não é nem romântico, eu diria assim, mas de memórias. Tem September of My Years, nessa coisa, eu tinha marcado outra coisinha aqui também, Stormy Weather, é desse primeiro disco, são 30 canções, 10 em cada um dos discos, ou seja, não dá para falar que o Dylan aposentou, não está com vontade de trabalhar, o homem entrou no estúdio e gravou 30 músicas, o segundo CD, a temática é Devil Downs, então é uma coisa mais romântica ali, de partir corações. Nesse CD, que tem a versão para Time Goes By, que muita gente conhece da trilha sonora clássica desse filme aqui, Casa Blanca, para mim, um dos melhores filmes de todos os tempos, até aproveitando, o Chico Farriman, lá dos filmes do Chico, convidou vários jornalistas, críticos, gente que escreve de cinema e tal, para fazer uma nova listinha de filmes de todos os tempos, 20 filmes de todos os tempos, tive o prazer de participar dessa listinha, e Casa Blanca está ali, na minha listinha, de 20 melhores filmes de todos os tempos, tem mais 19, procurem lá, no filme do Chico, para ver os outros 19, que mais? Aí tem o terceiro CDzinho aqui, a Coming Home Late, Day In, Day Out, é desse disco, que mais? O álbum, pegando em cartezinho aqui, vamos deixar isso aqui bonitinho, é praticamente a mesma formação dos últimos dois shows que o Dylan fez no Brasil, com o Tony Garnier no baixo, o Giorgio Riccieli na bateria, e o Charles Sexton na guitarra, que é um baita guitarrista, logicamente, a função dele aqui é muito mais querer a climas, do que fazer aqueles riffs poderosos, que o Modern Times mostra muito, é um baita disco, nessa ideia, Emílio Santiago, aquarela brasileira, que é uma aquarela norte-americana, de recuperar o cancioneiro norte-americano, Rod Stewart, também fez uma seleção de discos assim, o Johnny Cash já foi um pouco mais rebelde, como ele era, e já pegou coisas mais novas nos tributos, na série American Recordings, o Dylan não, o Dylan voltou ali para os anos 30, 40, 50, e que me parece, me soa, muito uma resposta também, a gente sempre procura, significados politizados, nessas opções que os artistas escolhem, mas me parece muito que o Dylan voltando ali para a época áurea da música, do cinema, ele está meio que renegando esse momento atual triste que a gente vem vivendo, em que a cultura vem sendo sucateada no mundo todo, e é uma ponta inversa, enquanto ele está aqui, olha, essa época era boa e tal, a gente vai ter ali a Pat Smith cantando, a Hard Rain Gone Fall na premiação ali do Nobel, o que é extremamente simbólico, que é uma música ali dos anos 70, que diz muito sobre o momento que a gente está vivendo agora, grande Bob Dylan, sempre levando a gente a reflexões, agora também, a questão de semanas, também saiu a nova versão, uma versão bônus aí, do No Direction Home, o documentário, documentário do Scorsese, e agora, essa aqui é a primeira versão, agora ela é a versão de 10 anos, com muito mais material extra, vários vídeos da época e tal, adoro, é um baita documentário que o Scorsese fez, gosto muito da definição do Dylan, em algum momento ali, que é Johnny Mitchell, fala alguma coisa do tipo, poxa, o cara pisou na bola, e tal, em que ele fala que é impossível amar e ser inteligente ao mesmo tempo, uma coisa assim, sabe, é um baita documentário, dois lançamentos do Bob Dylan chegando aí, ou seja, o cara aí está na ativa, muito, muito na ativa, Triple Kate, No Direction Home, 10 anos, Bob Dylan, Screen Al Discos, número 8? 9? Eu acho que é o 9, Screen Al Discos, número 9, e semana que vem aí, durante a semana, a gente tem mais um programa, fica com esses dois aqui, ó. Música 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 Obrigado.